A gente já falou pra você dos benefícios do PIX. A gente tem até uma live com o Banco Central aqui no nosso canal. Mas tem uma coisa que pouca gente tá falando, que é do perigo de você utilizar algumas chaves no PIX. Melhor você assistir esse vídeo e verificar direitinho como é que tá o seu lado por aí. Enquanto ainda dá tempo, né? Fala, Dinheiro do Bom Demais a Conta! Bom, que o PIX tá revolucionando o jeito que você transfere dinheiro, isso não tem dúvida nenhuma. Transferências instantâneas, fora do horário comercial, uma beleza. Só que muita gente ainda não percebeu do risco que tá correndo em cadastrar algumas chaves no PIX. Vídeo de utilidade pública esse aqui, meu amigo. Deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda muito pra que ele seja mostrado pra mais pessoas. E fica até o final que eu vou trazer uma dica bônus pra você, um site pra você consultar todas as suas chaves PIX cadastradas em todos os bancos de uma só vez. Aí se for o caso, você já aproveita e resolve o problema que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Simbora então! Só pra você entender o conceito da chave PIX, é um indicador único da sua conta naquele determinado banco. Ou seja, no PIX, em vez de você ficar falando aquela bíblia toda na hora de transferir, sabe? Nome, CPF, conta, banco... E ainda com o risco de dar errado, é só até de voltar ainda. No PIX é diferente. Basta que você diga ou envie essa chave, esse identificador único pra outra pessoa. Por exemplo, o seu número de celular pode ser a sua chave pra sua conta no Itaú. O seu e-mail fulano no arroba ciclano ponto com, seria o seu código, a sua chave pra sua conta no Nubank. E você poderia colocar o seu CPF como chave PIX do Banco Inter. Só exemplos, tá bom? Até aqui tudo bem. Em tese, não tem problema se eu ficar sabendo qual é a sua chave, por dois motivos. Primeiro, que você só consegue cadastrar a chave dentro da área logada do seu banco. Por exemplo, eu não consigo cadastrar o seu e-mail, até porque o banco vai mandar uma mensagem de confirmação pra esse endereço que eu não tenho acesso. Segundo, que a chave PIX é uma chave de recebimento de dinheiro. Se eu ficar sabendo qual é a sua chave PIX, não muda nada o meu extrato. Nem se eu quiser te roubar. Essa questão financeira, sabe, de ter problema de enviar dinheiro pra onde não devia, eu acho que não tem muito problema com o PIX não. Funciona direitinho. O que eu chamo a sua atenção aqui nesse vídeo é sobre esse outro risco, o de PRIVACIDADE e os GOLPES. E sendo mais claro pra você, esse é um motivo que eu não fiz e não recomendo que você cadastre o seu CPF e nem o seu telefone celular como chave PIX em nenhum banco. Vamos começar com o CPF, que é menos grave ainda que usar o seu telefone como chave PIX. Aguenta aí pra você ver. CPF, meu amigo, pensa no número seu que ao mesmo tempo é sigiloso, mas que tá espalhado por tudo quanto é lugar. E suponhamos que você cadastrou o danado do seu CPF como chave PIX lá no banco XPTO. Um golpista pode pegar o seu CPF e mandar bala pra iniciar um PIX. E na tela de confirmação, o cara já tem acesso ao seu nome e também ao seu banco. Pronto, meu amigo, prato cheio pro golpista te ligar dizendo que é um funcionário do banco XPTO. Eu já ouvi falar até de número clonado da própria instituição financeira. Com esse tanto de informação sua, se você tiver num dia aí distraidão, meio bocó, sabe? Você VAI cair. E aí? Uma dádiva dos ninjas. E se você tá falando aí, ah não, eu não cairia. Saiba que é só questão de tempo e você tá na fila antes de nós, viu? Porque você não tá com o sinalzão ligado, né? Você acha que você é o... Você é o bichão mesmo, hein doido? Antes de eu te mostrar quais chaves são as mais seguras, saca só o que acontece se você cadastrar a algo mais DISPONÍVEL ainda, que é o seu número de celular como chave pix. Você pensa que o seu número de celular não tá dando canja por aí? Ou você esqueceu que você faz parte de uns grupos de putinite no Whatsapp? Saúde! Pois bem, e por que é mais perigoso? Eu vou te mostrar um exemplo real que eu fiz aqui. Eu peguei um contato num grupo de Whatsapp, que deixou o nome e a foto visível pra todos. Vamos supor que eu fosse um criminoso e soubesse que esse cara tem MUITO dinheiro. E não é que esse cara cadastrou mesmo o número de celular como chave pix? Pronto, agora eu sei o nome COMPLETO do cara e também qual banco ele tem conta. Eu imagino que sejam mais informações pra um bandido ir atrás dessa pessoa cheia da bofunfa, né? Mas talvez, tão ou mais importante que não cadastrar o celular como chave pix, é você verificar aí do seu lado se as suas configurações de privacidade do seu Whatsapp estão pra mostrar sua foto, o nome, sua mensagem pessoal, somente pros seus contatos. Vai em conta privacidade e coloca tudo pra MEUS contatos, ou mede um louco aí, não coloca pra ninguém ver mesmo. Antes de eu te contar como você faz pra consultar em um só lugar todas as suas chaves pix cadastradas em todos os bancos, eu vou te mostrar duas opções diferentes de chave pix pra você utilizar e ter menos problemas. A primeira delas é um e-mail específico pra cada conta que você tiver. Sabe? Tipo, conta joao nubank arroba gmail ponto com. Usa o mesmo padrão pra outros bancos pra ajudar você a se lembrar, conta joao itaú arroba gmail ponto com. Só o Banco Inter que não tá legal nessa área, você tem que usar o mesmo e-mail da conta, não dá ainda pra cadastrar um e-mail diferente pra sua chave pix. E eu sugiro que você NÃO use esses e-mails pra absolutamente nada, além de serem as suas chaves pix. Sabe por quê? Porque tudo que chegar nesse e-mail, você pode DESCONSIDERAR, sabe? Se por acaso esse e-mail se espalhar por aí, todo e-mail estranho que tiver lá é 100% de chance de ser golpe. Aí você fica mais esperto e tem menos chance de rodar. Mas a chave mais segura pra você usar é a chave aleatória. Você passa pro cidadão fazer o pagamento, e depois que você receber, você APAGA a bichana. E quando precisar, você gera uma nova chave aleatória, ou já faz isso na hora e deixa salvo em um local seguro. Cuidado também pra não pirar demais com esse papo de segurança e privacidade, né meu amigo? A gente tá falando aqui de dar um pouquinho mais de trabalho pros hackers, né? Porque se os caras quiserem, você sabe né meu amigo? Os caras descobrem até o que você comeu na janta, só na base do seu arroz. Pois bem, chegou a hora da gente ver como é que você faz pra consultar a sua capivara do PIX. Sim, todas as suas chaves em um único local, que tal hein? Dica pra valer a sua inscrição aqui no canal, com sininho e tudo, quer ver? A gente vai acessar a ferramenta Registrato do Banco Central. A gente já fez um vídeo de como você faz pra chegar até aqui, dá pra você ver os seus endividamentos, a sua capivara financeira, sabe? As suas faturas de cartão de crédito, e até em quais bancos você já teve, e até hoje tem conta bancária aberta. Eu vou deixar esse vídeo no final pra você, tem uma burocraciazinha, claro. Afinal, você não ia ficar nada feliz de ver a sua capivara dando sopa por aí, não é mesmo? Mas a gente tá falando do PIX aqui, então simbora. Loga aí no site do Registrato do BC, e só cabota no botão CONSULTAR aí no Minha Chaves PIX. Aí a gente aceita os termos que aparecem, e marca a caixinha aí, e clica em ACEITOS TERMOS. E depois é só mandar bala em GERAR RELATÓRIO no canto direito da tela. Espera um pouquinho e... Tcharam! Tá aí a minha capivara pixelística. Todas as minhas chaves PIX em TODOS os bancos. Até as chaves aleatórias estão na área. Viu que lindeza, meu amigo? Você sabia dessa dica? Como diria Silvio Santos, VALE A INSCRIÇÃO NÃO VALE!!! Vem com a gente que você não perde nada, soca a bota no botão e badala o sininho aí, que com a gente você só ganha, meu amigo. E o seu bolso também. E se você quiser saber como se cadastrar pra ter acesso ao registrato, seu desejo é uma hora, meu amigo. Eu vou deixar de jeito aqui do lado pra você o vídeo PRONTINHO para o seu DELEITE financeiro. E não se esquece de mandar pra TODO MUNDO esse vídeo, pra ficar esperto com esse negócio de chave PIX, hein? Valeu, tudibão, tchaaau!